E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Goiânia na casa da minha avó Meu pai veio de Palmas, do Tocantins pra cá, né? E a gente chegamos aqui na casa dela Vamos fazer um almoço, uma coisa bem rapidinho, né? E vou filmar pra vocês o nosso domingo, que é simplesinho Mas é coisa assim que a gente faz diária aqui Mas quero mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar ali um pouquinho do pessoal que tá aqui E aí, se você gosta de vídeo como eu, já deixa o like aqui pra mim, tá? Curte Pra me ajudar aí E se inscreva, você que é novo, se inscreve no canal Mas eu vou fumar aí tudinho pra vocês, tá bom? Estou aqui exportando frango Pra fazer o almoço E bora lá, né? Vou mudar o ângulo pra vocês verem Porque senão vocês não vão aí ver E é isso, gente Vai ser um arroz Arroz ao alho, feijão Frango de molho, macarronada E uma salatinha Nada demais Essa coisa é simples Simples É isso Gente, eu vou mudar o ângulo Pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu ver onde eu ponho vocês Tem que dar E aí Não vai cober vocês aqui Aí Deu 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 pra ficar Estou aqui cortando a coxa E o baco-baco Da minha avó Minha avó chama-se aqui de baco-baco Isso que eu achava de filho Mas é o baco-baco É o dela Quebra tudo Deu pra ficar Música Fofó, a vovózinha tá aqui com o barco meio doendo. Sofia, mas o Arthur tá aprontando, né? Sim. Fofózinho, eu acho. Papai. Olha lá, olha lá, parece que eu não pinto ali no meio. Acabei de colocar ali o frango pra fritar. Meu pai está ali. A casinha da minha vovó. Ó. Estuda um pouco. Aqui, ó. Deixa eu passar. Aí, ó. Coeduzindo a casa dela. Quer ver, ó? Tá vendo? Tá vendo? Desse jeito. Tá vendo? Tá movimentado. Ó. Ainda tá embarcando. Ó. Tá vendo? Ó. Quebra? Te lasquei? Ó. A única coisa boa que me aconteceu na coisa, mano, foi conhecer o drag. A única coisa boa que me aconteceu na coisa, mano, foi conhecer o drag. A única coisa boa que me aconteceu na coisa.